Olá pessoal, aqui é o Vitor. E recentemente eu fiz um vídeo te ensinando a contratar um PJ como MEI ou você mesmo, se você quiser, ser contratado ou contratada como MEI por uma empresa. Então você pode contratar um terceirizado para fazer algum tipo de trabalho para você como PJ, pessoa jurídica, MEI. Vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo o contrato. O contrato é feito por um especialista. Ele pode te ajudar a contratar uma pessoa como PJ. Mas se você clicou nesse vídeo aqui, talvez você queira expandir a sua empresa. Talvez você tenha entendido que trabalhar sozinho ou sozinha não vai adiantar muito. Você precisa de ajuda e talvez a melhor contratação é a CLT, que é a carteira de trabalho normal. E você talvez precise contratar um funcionário para expandir a sua empresa, para te ajudar a crescer ou para te ajudar no seu trabalho mesmo aí. Nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os caminhos para você poder contratar um funcionário sendo MEI, micro, empreendedor individual. A primeira pergunta que normalmente você vai fazer é se você pode contratar um funcionário. Infelizmente, de acordo com a Lei Complementar 128-08, você só pode contratar um funcionário. O MEI só tem direito a contratar uma pessoa. Se você tiver que contratar mais pessoas, a gente vai tratar ao longo desse vídeo aqui. Mas por hora você pode contratar uma pessoa CLT que vai trabalhar com você. Essa pessoa pode ser o seu parente, pode ser quem você quiser. Só que vai ter que seguir todas as regras, mesmo sendo o seu parente. Então você vai ter que pagar, por exemplo, alguns custos, que eu já vou falar aqui nesse vídeo. Você vai ter que passar, por exemplo, por um exame admissional. Na verdade, você não, né? Quem passa é o teu funcionário. Então você vai ter que mandar para passar por um exame admissional, que faz parte da legislação, tá? Qualquer pessoa contratada precisa passar por esse exame antes. Assim como quando é demitida, vai ter que passar por um exame demissional. Então tem todas as regras que a gente vai explicar aqui nesse vídeo. O processo de contratação é até relativamente simples. Você vai ter que pagar um salário mínimo para essa pessoa, que é o mínimo que se espera. Ou você vai ter que pagar o piso da categoria. Vamos imaginar que você contratou um professor, por exemplo. O professor tem um piso da categoria. Você não pode pagar menos do que o piso para aquela situação específica, né? Para aquele profissional específico que tem um sindicato, que já trabalhou em cima do piso salarial. E normalmente quem indica o piso salarial daquele profissional é o sindicato de classe daquele profissional. Então você vai contratar, você vai ter ali, por exemplo, como fazer o processo, né? Você pode fazer tanto pelo escritório de contabilidade ou você pode fazer pessoalmente direto no gov.br barra MEI. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para você poder contratar um funcionário. Na hora de fazer a admissão, você vai ter que colocar alguns documentos, tipo o RG, CPF, a carteira de trabalho, o PIS. São coisas que você precisa pedir para a pessoa que você está contratando. Também, como eu já falei lá no início, vai pedir o atestado médico daquele exame admissional. Então, certamente, quando você for contratar uma pessoa, a primeira coisa que a gente pede é para ela fazer o exame admissional. O médico traz aquele atestado, dizendo que a pessoa está com a saúde ok, para ela começar a trabalhar. Os outros documentos eu vou deixar também na descrição desse vídeo para você poder acompanhar e fazer essa admissão por conta própria. Mas agora aqui entre nós, uma dica de empresário. A gente já está há muito tempo nesse ramo e você fazer esse tipo de burocracia sozinho pode até ser legal para você aprender, mas certamente você vai esquecer algum detalhe, porque tem muito detalhe. Então, a dica que eu te dou é contratar um contador, porque o contador resolve isso para você. Se você não tem um contador, vou deixar aqui na descrição alguns contatos legais para você poder fazer e você, de repente, contratar alguém para te ajudar. Se a sua especialidade é serviço, você pode fazer o seu serviço ao invés de se especializar no trabalho do contador. A parte mais difícil para a contratação de um funcionário são justamente os custos. Como eu já falei lá no início do vídeo, a gente tem um vídeo te ensinando a contratar um PJ. Você contrata o PJ, você paga o PJ, ele emite a nota, acabou. Já o funcionário, ele tem um monte de custo embutido. Tem gente que diz que chega ao dobro do custo que você normalmente acorda com o funcionário. Ah, vou pagar um salário mínimo de R$ 1.200. As pessoas dizem por aí que ele chega a custar o dobro. Não chega a tudo isso, especialmente para quem é MEI. Os custos básicos são INSS, que é quando você paga para a Previdência Social, que é a aposentadoria da pessoa. Também tem o custo do FGTS, que é o fundo de garantia. Então você vai pagar para o funcionário o salário dele. Também vai pagar uma parte, se não me engano, 8%, para você poder depositar o FGTS daquele funcionário. Lembrando também que existe uma multa, caso você demita aquele funcionário, tem que pagar uma multa em cima do FGTS. Então são os custos INSS, FGTS. Também tem o décimo terceiro, eu te aconselho muito a pegar esse décimo terceiro, dividir de 12 vezes e vai depositando isso em algum lugar para ir rendendo, para você ter dinheiro no final do ano, porque no final do ano você vai ter que pagar basicamente dois salários para aquela pessoa. É o salário normal mais o décimo terceiro. Por isso que chama décimo terceiro salário. É um salário normal, só que pago, obviamente, mais uma vez, né? Você paga os 12 salários mais o décimo terceiro. Um detalhe muito importante que até os contadores esquecem é que você também tem que pagar os custos da classe do funcionário. Então vamos pensar aqui que na tua cidade, o sindicato dos professores obriga aquele que contrata um professor a também pagar um seguro de saúde ou pagar um vale alimentação, são outros custos que as pessoas esquecem. Então se você esquecer de pagar isso e a pessoa tem o direito porque o sindicato fechou um acordo com a classe, você vai ter que pagar retroativo, às vezes com juros, às vezes com correção monetária e você pode se dar muito mal. Então sempre veja o tipo de sindicato que pertence o seu funcionário para você poder pagar essas diferenças. Às vezes existem esses acordos que você não sabe e é interessante você pegar o último acordo para saber o que tem de extra para pagar. Porque nem sempre só os custos que eu te falei são necessários. Às vezes até o contador esquece disso e é muito importante que você entenda qual sindicato o teu funcionário pertence e que tipo de custo extra você pode ter com ele. Agora a gente vai só tratar daquela situação que você queira contratar mais de um funcionário. Como eu já falei, a legislação não permite que você contrate mais de um funcionário. Se você for MEI, você só pode contratar uma pessoa. Como é que a gente resolve esse problema? Você precisa realmente sair do MEI. Você ou contrata como PJ ou você contrata como pessoa física mesmo, a CLT, saindo do MEI. Aí você vai ter que falar com o contador para você poder calcular quanto é que você vai pagar de imposto fora do MEI porque tem outros impostos que são acarretados aí. Você vai ter que pagar ICMS separado, ISS. Então é um pouco mais complicado sair do MEI. Eu realmente, nesse caso, eu te aconselho a ir atrás de um contador porque ele pode te ajudar a sair do MEI. Se você contratar uma pessoa e ela não tiver regime nenhum, não for um estagiário, ele não for um PJ, ele simplesmente está trabalhando para você, você pode ter um problemaço. Porque você tem um funcionário normal, você tem um segundo funcionário que ele não tem nenhum tipo de contrato e ele precisa de um contrato. Se você não deu um contrato para ele, que é como eu já falei lá no vídeo de contratar um PJ, ele vai procurar a CLT. Então você talvez vai ter que pagar todo o retroativo desde o tempo que ele começou a trabalhar com você. Tudo isso que eu falei, FGTS, vai ter que pagar INSS, vai ter que pagar vale alimentação, vale não sei o que. Tudo isso acarreta num problema gigantesco. Já vi gente ter que falir por conta disso porque esqueceu de contratar um funcionário e daqui a pouco ele reclamou na justiça do trabalho e você acaba tendo que pagar o retroativo para ele. Preste muita atenção no que você está fazendo. Eu já devo ter falado isso lá no início do vídeo, mas é muito importante que se você quiser fazer o negócio direito, Contrate um contador. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns contatos de contadores que são parceiros nossos que podem te ajudar porque contratar um funcionário não é fácil, é muita burocracia. Eu acho que é mais trabalho do contador do que seu, porque se você tiver uma empresa de serviços, é bom que você saiba fazer o serviço e fazer esse tipo de trabalho de burocracia com o governo, de pagar impostos, de criar guia todo mês, porque pagar um funcionário você vai ter que criar as guias todo mês, as guias dos impostos do funcionário. Então é muito legal que você contrate um contador, vou deixar aqui na descrição alguns que te ajudam. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.